Chegou a hora de você entender Que eu vou crescer olhando para você Cada atitude sua quero imitar Mostra o caminho onde eu devo andar Só não sei o que eu devo fazer Quando você chegar a me dizer Aí garoto, é o seguinte, papai não quer ver você mentindo, tá sabendo? Papai, telefona pra senhor! O quê? Não, não, diz que eu saí, diz que eu tô dormindo Pai, o que eu devo fazer Quando as palavras não refletem o viver? Oh, yes! Pai, o que eu devo fazer Quando as palavras não refletem o viver? Chegou a hora de você entender Que eu vou crescer olhando para você Cada atitude sua quero imitar Mostra o caminho onde eu devo andar Só não sei o que eu devo fazer Quando você chegar a me dizer Vou falar de novo, hein, guri? Não quero mentir aqui em casa Papai, telefona pra senhor! De novo pra mim? Diz que eu não estou, diz que eu viajei! Pai, o que eu devo fazer Quando as palavras não refletem o viver? Pai, o que eu devo fazer Quando as palavras não refletem o viver? Pai, vem aqui Eu não estou entendendo o que eu faço quando as palavras não refletem o viver? Pai, vem aqui Eu não estou entendendo o que eu faço quando as palavras não refletem o viver? Pai, vem aqui Eu não estou entendendo o que eu faço quando as palavras não refletem o viver? Pai, vem aqui Eu não estou entendendo o que eu faço quando as palavras não refletem o viver? Oh, sim! Pai, o que eu devo fazer Quando as palavras não refletem o viver?